Música 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 Que hel Favor Música 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 Eu digo não só de meu amor Que a rua Que a rua virou Que os fluidos dela Que o seu coração Que o seu casamento Que o sonho da gente não morre jamais Aqui é que o vencedor tem frio, aqui é que o vencedor tem frio, aqui é que o vencedor tem paz, de uma lágrima quente numa noite fria, santa liberdade, não jogue meu amor, se levantar no teu olho, estrelas e luras, no mar, pescadores, vida manjada. Toda a terra se fez, o chão da vida, e a floresta adorada do sagrado, você é mano de corpo, hoje eu laio, pela lua, pela luz, na noite preta, os versões do sol, agora é que os homens querem desconder, Aqui é a melhor força que eu posso ter, vivando minha mente diretora, assim fica mais fácil de me distrair, o chefe é a voz, o chão da emoção, o rádio, 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 o rádio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.